Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Preparados para começar mais um momento de aprendizagens aqui comigo, Pró-Marcela? Hoje nós teremos aula de ciências humanas e vamos continuar falando sobre o lugar de vivência de vocês, tá bom? Mas antes de começar essa aula, eu quero saber de vocês, se vocês conseguiram fazer as atividades da última aula, se tiveram dificuldades. Contem aqui para mim, vocês conseguiram realizar aquela atividade de fazer uma compostagem, casa, uma composteira, uma garrafa pet? Deu certo? Espero que vocês tenham conseguido fazer, quero acompanhar os registros aí da atividade que vocês fizeram. Espero que tenham conseguido fazer e que em cada atividade vocês estejam encaminhando para a professora da turma, porque é importante que ela saiba que vocês estão acompanhando as atividades do percurso pedagógico, tá, criança? Agora eu vou mostrar a apresentação que eu preparei para essa aula. Hoje, na aula de ciências humanas, nós vamos falar sobre o tema o lixo no lugar certo. Então, com essa aula, vocês vão aprender a descrever as características do lugar de vivência de vocês, do bairro, da rua, de casa, da igreja, e vai poder comparar essas características e observar que ações, que comportamentos vocês podem ter nesses lugares. Agora vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto. Então, crianças, nas últimas aulas, tanto de ciências humanas quanto de ciências de natureza, nós vimos falando já sobre esse tema lixo, não é? Vimos que o descarte de lixo no lugar errado, ele pode trazer inúmeros riscos, prejuízos, tanto para a nossa saúde, quanto para o meio ambiente. E vimos algumas ações que nós podemos fazer para diminuir esses riscos. Então, por exemplo, reduzir o consumo de materiais, fazer a prática de reutilizar a embalagem, de reciclar, de fazer a coleta seletiva do lixo. Agora, será que aí na rua de vocês, no bairro, os vizinhos também sabem fazer essas coisas? Sim, porque vocês estão acompanhando aqui as aulas comigo, estão aprendendo sobre esse assunto. Mas, não vai adiantar muita coisa para a comunidade de vocês, se só vocês tiverem esse conhecimento. Se só na casa de vocês estiver sendo feita a coleta seletiva, estiver acontecendo a separação do lixo. Se os vizinhos não fazem isso, se os vizinhos fazem o descarte incorreto do lixo, isso vai trazer prejuízos para a comunidade, inclusive para vocês, para a família de vocês. Agora, a gente vai ver aqui uma imagem e a gente vai fazer algumas discussões em cima dessa imagem, a partir dessa imagem, tá? Vou mostrar aqui a imagem. Observem essa imagem, crianças. O que é que está aparecendo aí nessa cena? Observem que é uma imagem aí de uma rua. E aí, na rua, a céu aberta está espalhado, lixo, muito lixo espalhado aí pela rua. E é bastante lixo, né? Então, mostra-se que não foi algo que aconteceu em nenhum dia. É uma ação recorrente das pessoas dessa rua de jogar o lixo num lugar errado. Acontece esse tipo de coisa aí no bairro, na rua de vocês? Na sua comunidade, tem containers aquelas caixas bem grandes para fazer a coleta do lixo? Você sabe quais os dias e os horários que o caminhão do lixo, junto com os coletores, passam aí na rua de vocês? Todas essas informações são muito importantes para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Porque, como eu já falei para vocês, o desgaste incorreto do lixo, ele pode acarretar diversos problemas para a população. Vamos ver agora uma reportagem que fala um pouco sobre isso. Essa reportagem mostra que os moradores reclamando de lixo em tudo espalhado na rua, no bairro Santa Manta. Essa reportagem foi passada no jornal, tá? No jornal daqui da região. E está disponível nesse site aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. A população pediu, reclamou, está na bronca e o Jornal da Manhã foi mostrar de perto. André Silva, o que é isso aqui do seu lado, minha amiga? Me conte. Lixo, Ricardo Ismael. Bom dia a todos mais uma vez. Nada agradável para quem está tomando café, né? Mas é a rotina do pessoal aqui da rua Aristides de Oliveira, no bairro de Santa Mônica. Santa Mônica, pertinho da Samartin, do IAPI, Iperovaz. E olha que situação, Ricardo Ismael. Desde que a gente chegou aqui, que a gente está conversando com os moradores, impressionado. Você sabe que isso aqui é uma pista, né? É uma das pistas para os carros que passam por aqui. Mas está completamente tomada por lixo. Tem entulho também, olha ali. Resto de imóveis. Alberto Bambam mostrando com apoio aqui de Rob El Souza também. Resto de armário. Armário quebrou, o pessoal joga aqui. A garrafa térmica não presta mais, jogou aqui também. Uma porta. Olha a situação, a porta está ali. E aí a gente caminhando, vamos mostrar para vocês. caminha pertinho do lixo. É assim. É a rotina do pessoal que mora por aqui, pessoal que circula aqui no bairro de Santa Mônica. Tem algumas pessoas que estão aqui exatamente para falar com a gente. Moradores que convidaram a gente, que chamaram a gente, pedindo uma ajuda em relação a isso. Tampa do vaso sanitário. Jogada também aqui. E aí o pessoal vai jogando entulho, tem um pedaço de muro ali, tem muito lixo. Deixa eu conversar logo com a dona Gil, que está aqui. Como é que é, dona Gil? Bom dia. Bom dia. O que foi que a senhora identificou ali que eu não identifiquei? Peça de carro velha ali, jogada. Mas é isso tudo aí, quem joga é o próprio morador. Pessoal que joga, que mora por aqui mesmo. Que joga por aqui mesmo. A Limpurbe limpa, pega o lixo, a caçamba vem, marro tratou, tira o lixo, em seguida o lixo volta, tudo de novo. Dona Gil, faz tempo que vocês convivem com essa situação aqui? Faz tempo, há muito tempo. A senhora mora aqui há quanto tempo? Já tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Mais de 20 anos. É, porque meu menino mais novo tem 24 anos. E aí, vivendo nessa situação. Nessa situação. E piorou mais ainda depois que acabou essa firma aí. Porque quando tinha essa firma, a coisa não era assim não. Mas depois que a firma saiu, é, a Limpurbe deu aquele puxão de orelha, justo, né, Ricardo? André Silva. Mostra pra vocês essa encosta aqui, olha. O lixo não está só na avenida aqui não. Estou te ouvindo, Ricardo. André Silva, enquanto você mostra aí a sua equipe também as imagens, eu quero fazer uma pergunta. Cadê a caixa coletora? Eu não estou vendo aquele container em que os moradores colocam ou deveriam colocar o lixo. Eu não sei se foi retirado, se não tem. Você consegue avistar por aí, André Silva? Não tem, não. Não tem, não, Ricardo. Aqui não tem container pra lixo, não. Do outro lado, olha, Alberto Boban está mostrando aí pra vocês. Está vendo aquele container grande ali? Mas ali é pra guardar material reciclável. O pessoal que cata latinha, que cata material que pode ser reutilizado, reaproveitado, coloca ali, olha. O pessoal coloca ali e armazena até dar um descarte final pra eles. Então, crianças, vimos ali na reportagem, né, um pouco daquela reportagem, mostrando a situação que aconteceu lá no bairro, em Salvador, na cidade bem perto aqui da nossa, né, mostrando que ali naquele bairro, os moradores costumam jogar o lixo na rua, né. O repórter também mostrou que ali não tinha uma caixa coletora, não tinha um container pra que esse descarte pudesse ser feito. Mas isso também não justifica os moradores jogarem o lixo na rua, porque em todos os bairros, né, das cidades, a coleta é de lixo, né. Tem um horário que se passa ali no caminhão junto com os profissionais, os coletores de lixo pra recolher. Então, todos podem criar o ato de colocar ali o lixo na rua, no horário que o caminhão passa, pra que não haja acúmulo de lixo na rua. Porque isso gera problemas, como, por exemplo, entupimento de bueiros. Vocês sabiam que o acúmulo de lixo na rua, como, por exemplo, garrafa pet, copos descartáveis, embalagens, né, como sacolas plásticas, elas, quando tem muitos delas espalhadas pela rua, no momento em que há uma chuva forte, elas podem ser arrastadas para os bueiros ali da rua, que são os locais que tem na rua pra que seja feita a escoagem da água quando chove. Então, no momento em que tem aquele lixo na rua, tem aquela garrafa pet, por exemplo, e começa a chover forte, essa garrafa pet, ela pode entrar ali no bueiro, entupir, e aí a água não vai ter pra onde escoar, e vai deixar a rua alagada. Vai ter um acúmulo de água muito grande na rua, causando um alagamento. Aí, na rua de vocês, já aconteceu algum alagamento? vocês costumam observar aí na rua copos descartáveis, latinhas de refrigerante, ou sofás, pedaços de guarda-roupa, de porta, espalhada e depositada de maneira errada no meio da rua. um outro problema que pode ser causado é a proliferação do mosquito transmissor da dengue. É isso mesmo. O mosquito da dengue, ele se desenvolve em locais onde há como de água. Então, o lixo, tanto pneus, quanto copos, garrafas, elas podem guardar água e ser um espaço para que esse mosquito que causa uma doença horrível, que a dengue, ela também transmite outras doenças, ele pode se desenvolver ali nesse lixo, nessa água que é acumulada no lixo, que foi depositado de uma maneira errada no meio da rua. Além disso, a criança, o lixo na rua, ela também pode atrair também mosquitos, ratos, pode atrair baratas e todos esses animais, né, esses animais, eles podem ajudar a transmitir doenças, diferentes tipos de doenças. Uma alternativa importante para que esse tipo de coisa não aconteça não aconteça é descartar o lixo da maneira correta. Como é que a gente pode fazer isso próprio? Principalmente por meio da coleta seletiva. Olha aquele lixo que está ali em casa, como a gente pode separar? o plástico a gente pode separar ali em um recipiente diferente, numa caixa, numa lixeira separada em casa e na rua. Se na rua tiver uma lixeira na cor vermelha com esse nome e plástico, está indicando que aquele ali é um lugar onde vai ser descartado o plástico e ali ele pode ser encaminhado para uma cooperativa de reciclagem onde ele pode ser transformado em um outro material. Também tem a separação do papel, do lixo orgânico. A gente já viu que o lixo orgânico ele pode ser reutilizado em casa mesmo. Então, na hora de descartar o lixo da sua casa, você não precisa colocar ali o lixo orgânico que são os resíduos de frutas, legumes, né? Você não precisa descartar esse tipo de lixo junto com os outros materiais secos que são vidro, plástico, papel. Não, ele pode ser reutilizado em casa mesmo com uma compostagem servindo para fazer adubo orgânico. Você também pode separar ali o vidro as latinhas de metal, outros materiais de metal. Todos eles podem ser reciclados, transformados em outra coisa sem a necessidade de extrair mais matéria-prima do meu ambiente para produzir novos materiais. agora vamos ver, crianças, uma ação que uma comunidade fez ali junto com os moradores para tentar resolver esse problema ali de descarte regulado o lixo na rua. Vimos na outra reportagem a situação em que os moradores jogavam muito lixo na rua e como isso afetava ali, né, a sobrevivência daquelas pessoas. agora a gente vai ver uma comunidade em que os moradores se juntaram para tentar resolver esse problema. A notícia é que tem muita gente preocupada com a destinação adequada dos resíduos. Um destes exemplos vem do bairro Santa Tereza na região Nordeste, lá de Belo Horizonte. A comunidade criou um projeto muito interessante como mostra a nossa parceira Rede Minas. Na casa da Renata separar o lixo é uma rotina. O que sobra dos alimentos é colocado neste balde. Renata também separa os materiais recicláveis. Ela ressalta que só o lixo do banheiro é que vai para o aterro sanitário. Essa mudança de comportamento fez com que a Renata conhecesse o programa Lixo Zero em Santa Tereza. Um dia andando na rua me deparei com um caminhão da cooperativa e fui buscar mais informações. E eu fiquei sabendo que eles aqui em Santa Tereza estavam contemplando algumas ruas uma vez por semana inicialmente que é pouco mas já é um ponto de partida e aí eles recolhiam os recicláveis que é o plástico o papel o vidro e o metal. Um projeto pioneiro na capital mantido pelos moradores de Santa Tereza o Lixo Zero começou com o recolhimento sendo feito de porta em porta. Hoje são três pontos de coleta ao todo são recolhidos mais de cinco toneladas de recicláveis e mais de uma tonelada e meia de matéria orgânica por mês que vai virar adubo. Os restos dos alimentos passam por um processo de compostagem o adubo é usado nesta horta de orgânicos que são vendidos para a comunidade O Lixo Zero gera renda para a Natália que faz a triagem e leva os materiais para a reciclagem feita numa cooperativa da região leste aí as pessoas trazem o material de casa que são recicláveis chega aqui eu separo eles triam aí depois vem o caminhão da cooperativa e leva aí chega lá a gente tria de novo que aqui é só o básico aí lá a gente prensa depois vende A matéria-prima vem da natureza vem de árvores vem do metal que é o ferro alumínio tudo é tirado da natureza se não reaproveitar esse material vai acontecer isso desmoronamento as árvores vão não vão mais segurar esses morros A iniciativa de Santa Tereza é vista com muito bons olhos por este professor da UFMG que estuda alternativas para o reaproveitamento Então, criança vimos ali uma ação importante os moradores se uniram para alavancar um projeto de reciclagem do lixo de uma coleta seletiva do lixo que era produzido na comunidade e isso ajudou também a gerar renda para as pessoas daquela comunidade será que vocês conseguiriam produzir um projeto desse aí no bairro de vocês na rua? agora a gente tem uma atividade vou pedir para que você faça uma campanha respeitando todos os protocolos de distanciamento social que você faça uma campanha de conscientização a respeito do descarte de lixo aí na sua comunidade você já sabe que o lixo ele precisa ser descartado no lugar certo já sabe o que fazer com esse lixo mas é importante que os seus vizinhos que os moradores aí do seu bairro também saibam disso e eles vão saber se você comunicar por meio de uma campanha pra isso você pode fazer né e gravar áudios vídeos enviar fotos pra esses moradores ou também confeccionar cartazes com imagens ou desenhos orientando as pessoas como descartar o lixo e o que que eles podem fazer com o lixo orgânico que é produzido em casa em seguida você vai encaminhar o registro dessa sua atividade pra professora da sua escola tá bom manda aí a foto do cartaz que você confeccionar o vídeo o áudio pros seus vizinhos pros seus familiares pra que eles fiquem conscientes da importância do descarte correto do lixo chame atenção pro dia e o horário que o caminhão do lixo passa aí na rua chame atenção também para os lugares onde estão aí as caixas coletoras né aqueles containers pra colocar o lixo digam-se o que pode acontecer se eles continuarem né deixando o lixo jogado na rua agora agora tem um outro desafio vou pedir pra você criar uma frase pra conscientizar os seus vizinhos sobre a importância do descarte correto do lixo você pode escrever essa frase num cartaz e ilustrar com desenhos ou imagem agora você pode pegar aí o seu caderno o lápis pra escrever essa frase tá a gente vai fazer juntos nesse momento já tá aí com o caderno na mão então vamos começar você pode escrever essa frase assim ó lixo lixo tem lugar certo olha lixo tem lugar certo pode copiar essa frase aí no seu caderno pra você escrever no seu cartaz outra frase não jogue lixo na rua não jogue lixo na rua e você pode fazer um desenho como esse aqui ó que eu tô mostrando de uma lixeira com o lixo ali né alguém que tá jogando lixo dentro da lixeira num lugar correio se você não conseguiu copiar foi muito rápido você pode pausar a videoaula nesse momento pra conseguir acompanhar a escrita das frases tá crianças agora eu vou retirar aqui a apresentação né finalizar aqui a apresentação desse slide pra gente relembrar o que foi que a gente aprendeu com essa aula então nessa aula de hoje a gente aprender como é importante descartar o lixo no lugar certo né praticar aí ação de paleta seletiva como é importante conscientizar os nossos vizinhos moradores da nossa comunidade que não pode deixar o lixo espalhado pelas ruas porque isso pode pode favorecer a proliferação de doença né pode favorecer que sejam atraídos animais como ratos baratas o mosquito da dengue que pode ser vetores de doenças de diversos tipos de doença e também deixar o lixo espalhado pela rua pode favorecer o entupimento dos bueiros causando possível alagamento quando houver uma chuva forte vimos que tem comunidades ainda a gente viu nas reportagens que tem comunidades fazendo projetos muito bons envolvendo todos os moradores da rua em projetos de coleta seletiva e que isso pode inclusive gerar renda dinheiro trabalho para esses moradores e eu deixei um desafio para vocês é isso aí um desafio para vocês espalhar esse conhecimento que você aprendeu aqui na aula para os seus vizinhos por meio de uma campanha de concentração agora a gente vai se despedir tá espero que você tenha aprendido bastante a gente vai se despedir agora nos encontramos na próxima aula ó beijo grande no coração de vocês até daqui a pouco tchau 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 Obrigado.